Dito isso, vamos ao debate. Hoje comigo José Eduardo Cardoso e Armando de Mato Júnior. Boa tarde, bem-vindos. Armando, eu vou começar com você. A medida é necessária, ou melhor, é eficiente para evitar casos de abuso sexual? Boa tarde, Luciana. Boa tarde, ministro, nosso grande amigo, debatedor de hoje. Tenho a enorme honra de estar ao seu lado e poder debater assuntos tão importantes. É muito sério, um assunto muito sério e quando nós falamos em discutir isso em sala de aula, me parece que nós lembramos antigamente o tabu dos pais conversarem sobre esse assunto com os filhos. Então eu observo uma medida bastante interessante e conveniente. Por quê? Por vários motivos. Você mesmo falou agora no preâmbulo do programa sobre doença sexualmente transmissível, DST, e é um assunto que nós estamos discutindo muito com a juventude, a utilização de preservativo, utilização em alguns momentos de pílula anticoncepcional, em alguns momentos das meninas procurarem um apoio médico, ginecologistas, etc., para que nós não tenhamos problemas lá na frente. Sempre quando nós falamos desse assunto em sala de aula, quando se toca nisso, parece que exatamente o que você disse, Luciana, que vão discutir, vão ensinar os alunos a prática de sexo, não mais nada disso, muito pelo contrário. Esse programa do governo, interessantíssimo, deveria ser estendido não só nas escolas públicas, em todas as escolas particulares também, e que os professores tivessem mais facilidade, uma conexão maior com os alunos, né? O corpo docente falasse com o corpo docente de uma forma mais tranquila. Agora, não só a DST, a doença sexualmente transmissível, mas a gravidez. É triste nós observarmos meninas com 11 anos, 12 anos, 13 anos engravidando, que é isso. Falta de conhecimento, falta de diálogo com os pais, às vezes não há nenhum diálogo com os pais, e acaba aprendendo alguma coisa através de um colega ou da própria internet, quando tem acesso, e aí não dá mais tempo. E quando nós falamos em doenças sexualmente transmissíveis, temos inúmeras doenças, e um ponto importante também, nós falamos sobre a AIDS, né? E nós temos um rombo muito grande na Previdência, que as pessoas ficam doentes, ficam acamadas, não conseguem trabalhar, então isso é algo muito sério. Então me parece que é um assunto bastante interessante, sim. Deve ser discutido de forma ampla nas escolas. Muito bem, Zé Eduardo Cardoso, essa medida é necessária ou melhor, é eficiente para evitar casos de abuso sexual? Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Luciana. Boa tarde, doutor Armando. É um privilégio estar com você, debatendo aqui no nosso grande debate, e já começando por uma grande convergência de opinião. Eu concordo integralmente com o que disse o doutor Armando, porque, na verdade, nós estamos falando de educação. Cada família tem lá o seu padrão de avaliação valorativa sobre o sexo, alguns mais liberais, outros mais conservadores. Isso é da vida e cada um deve ter isso para si próprio. Agora, outra coisa muito diferente é o ensino de práticas de higiene, de práticas anticoncepção, de situações de respeito sexual. Essas situações, elas passam por um projeto educativo e são necessárias para a formação de uma pessoa sobre vários aspectos, seja do ponto de vista da sua convivência, seja do ponto de vista da saúde pública. Então, acho absolutamente correto que o governo retome isso. Não entendo, até imagino porque isso foi desincentivado no governo anterior, talvez por uma postura equivocada de compreensão do ensino, mas seja como for, é absolutamente necessário a sociedades que eduquem suas crianças relativamente à atividade sexual, no que se refere à sua higiene, a doença sexualmente transmissível, a prevenção da gravidez, o respeito ao outro. Isso, é claro, faz parte de uma situação que se ensina, que se educa e a escola existe para isso. Então, portanto, acho que o governo está rigorosamente correto nessa questão e lamentável que algumas pessoas ainda distorçam este ensino, dizendo que seria uma forma de incentivar, de estimular a sexualidade. Isso é uma bobagem completa, é de um obscurantismo absoluto. Ou seja, nós estamos falando de educação. Cada família, cada pessoa deve ter lá a sua avaliação, o seu comportamento ético-moral em relação à sexualidade. Isso é um problema de cada um, mas é necessário respeitar certas regras, é necessário respeitar o outro e, acima de tudo, respeitar a própria saúde pública para que nós possamos viver melhor e com uma qualidade de vida incomensuravelmente superior àquela que nós recebemos no passado, quando situações desse tipo eram tabus. E tabus precisam ser superados e enfrentados.